Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo eu quero trazer alguns destaques de notícias locais e nacionais desta quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. A primeira delas é essa matéria aqui. Acabei de publicar no TR Notícia, e que trata sobre uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que foi impetrada pela governadora Regina Souza e pelos demais governadores que combatem uma recente medida do governo federal. Qual é essa medida? Essa medida do governo é aquela que busca limitar a cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, os combustíveis, energia elétrica e comunicações em até 17%. Trata-se da Lei Complementar Federal nº 194, de 23 de junho do ano em curso. O governo federal coloca um limite de 17% porque estados como o Piauí estão cobrando valores extremamente exagerados. Por exemplo, nós somos o estado de menor capacidade econômica do país e cobramos o segundo maior ICMS do Brasil. Quer dizer, perdemos apenas para o Rio de Janeiro, que é o segundo estado mais rico do país. Então, além de tentar controlar a inflação e reduzir os preços dos combustíveis, essa medida busca trazer uma certa justiça dentro dessa questão do ICMS, uma justiça social também. Então, a ação é conjunta e foi movida pelos governadores dos estados do Piauí. Anote aí. Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Distrito Federal. E o objetivo é exatamente derrubar no Supremo Tribunal Federal essa medida. Acontece que na terça-feira, dia 28, houve uma audiência virtual conciliatória, comandada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, reunindo governadores e representantes da União em busca de um acordo em torno dessa questão. Porque o governo já editou a medida, sancionando essa medida na segunda-feira, dia 27, e os governadores acontestam. Então, agora não houve acordo na audiência e agora eles entraram na justiça exatamente para tentar derrubar essa providência governamental, que é o objetivo do controle inflacionário e a redução do preço dos combustíveis. Hoje, inclusive, estava sendo votada uma nova PEC dos combustíveis que institui uma ajuda de mil reais para os caminhoneiros que tenham vinculação com empresas e eleva de 400 para 600 reais o valor do Auxílio Brasil. Eu quero trazer também aqui duas reflexões sobre a campanha eleitoral em andamento. O empresário João Vicente Claudino finalmente se decide, como sempre, ele sempre espera para ver quem é que vai ficar na frente, e aí ele toma a decisão agora de apoiar o doutor Silvio Mendes, que lidera todas as pesquisas de opinião na disputa pelo Palácio de Karnak. E a outra questão, no lançamento da campanha de Jová Alencar para deputado estadual, ele é do Republicanos e agora apoia Joel Rodrigues e Silvio Mendes. Joel para o Senado e Silvio Mendes para o governo do Piauí. Aconteceu nesse dia 28. Houve mais de 10 mil pessoas num evento na Zona Sul de Teresina e ali houve o comparecimento do prefeito doutor Pessoa. Não entendi absolutamente porque o doutor Pessoa disse que ainda não tem candidato. Se ele vai ao evento de lançamento do Jová e ali está a presença de um candidato a governador, é muito provável que depois ele diga que está ali para prestigiar o seu amigo, o presidente da Câmara Municipal. Mas até que ponto essa presença pode impactar negativamente sobre a candidatura do doutor Silvio Mendes? Uma vez que a maioria da população de Teresina hoje rejeita Rafael Fonteles exatamente por conta da vinculação com o doutor Pessoa. Foram os petistas que solicitaram ao povo de Teresina que apoiasse a candidatura do doutor Pessoa. Quer dizer, também, houve muita gente. Hoje, inclusive, eu até trouxe um vídeo falando sobre essa questão de Teresina, onde o vice-prefeito Robert Rios diz que o doutor Silvio Mendes é um político antigo, um político velho, e aí eu questiono, essa questão de velho é até uma questão discriminatória. Mas, se a gente for fazer um comparativo, o doutor Pessoa não é novo, não é um homem novo, não é um homem jovem, é um cidadão já de idade, tem mais de 70 anos. Então, quer dizer que se o Robert Rios renega a candidatura de Silvio Mendes por ser um homem idoso, o que dizer do doutor Pessoa de quem ele é vice-prefeito, né? Quer dizer, a contradição chegou e ficou mesmo ali, estacionou ali. Outra matéria que eu destaco aqui para os nossos espectadores, só para finalizar o nosso vídeo aqui, diz respeito, diz respeito exatamente a essa questão do transporte intermunicipal. A governadora Regina Souza encaminhou para a Assembleia Legislativa, nesta data, de 29 de junho, um projeto de lei que tenta, a todo custo, regulamentar o transporte clandestino de passageiros. Quer dizer, ela tenta fazer um estupro legal, porque o transporte clandestino de passageiros foi autorizado em 1999 até 2004 para funcionar por cinco anos. Depois houve uma prorrogação até 2009 e ali uma licitação. Então, as empresas que participaram do procedimento licitatório, elas ganharam o direito de fazer a exploração das linhas. E aquelas que não participaram e que tiveram os seus contratos apenas prorrogados, teriam que sair. Posteriormente, em 2013, houve uma nova decisão licitatória e novas empresas, agora empresas intermunicipais, participaram do procedimento, ganharam as licitações, adquiriram veículos, contrataram pessoal, estavam explorando as linhas e o transporte clandestino continua. Numa tentativa de legalizar essa irregularidade, em 2021, a governadora fez um decreto. Mas esse decreto foi derrubado pelo Tribunal de Justiça e a decisão do TJPI foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, agora o que ela quer fazer? Através de uma lei, ela quer regularizar uma ilegalidade. Essa lei é objetiva, supostamente, legalizar o transporte clandestino de passageiros. E o caso está sendo discutido juridicamente. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores. Eu sou Tony Rodrigues e aqui a Lenda Notícia.